E neste momento eu já volto pra falar especialmente com você que é vestibulando. Ou você que tem um filho, um neto que vai precisar vestibular, chama ele agora pra essa entrevista que vai fazer, ó, muita diferença. Você sabe que falta exatamente um mês para o vestibular da Unicamp aqui na nossa região, que é um dos mais disputados do país, né? Neste momento, o que que acontece? A ansiedade começa a bater ainda mais e as dúvidas do que fazer para potencializar a preparação deixam os jovens inquietos. Por isso, hoje eu vou ter essa conversa especial, já vou aqui me preparar pra chamar o Carlos Ramalho, que é coordenador do Ensino Médio e ele vai compartilhar com a gente várias dicas, orientações, pra ajudar os vestibulandos a se prepararem nessa reta final. Muito bom dia, Carlos, obrigada pela sua presença aqui na edição amanhã. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês. Espero conseguir ajudar os estudantes nesse momento tão importante da vida deles, né? Com certeza. E olha, como que os estudantes, Carlos, podem e devem se preparar no mês que antecede, por exemplo, a prova da Unicamp? E é claro que a gente pode replicar isso pra todas as outras provas, né? Mas focando na Unicamp, porque falta esse um mês. O que fazer nesse período de tempo? Certo. A preparação para o vestibular, ela tem que começar, né, desde o começo do ano, é um processo a longo prazo, né? Então, com várias realizações de simulados, principalmente, né? Mas nesse último mês, nessa reta final, eu acho que o importante é refazer provas antigas do vestibular. Então, pegar as provas da Unicamp dos anos anteriores, né? Se familiarizar com a prova, ver porque cada vestibular tem o seu jeitinho, tem a sua característica. Então, acho que nesse último mês, pega as provas anteriores, refaz, vê conteúdos que mais caem, né, no vestibular da Unicamp, no caso, e aí dá uma última revisada, principalmente nas matérias que os estudantes têm mais dificuldade. E quantas horas são recomendadas nesse momento ali de estudo, né? Como que devem ser divididas essas horas, sendo que são tantos conteúdos ali pra estudar? Assim, o total de horas, eu acho que varia de estudante pra estudante, porque também depende do curso que ele tá prestando, né? Então, se o estudante tá prestando um curso de medicina, por exemplo, que a nota de corte é altíssima, ele vai precisar de mais horas de estudos do que outras, né? Mas o mais importante pra mim é você conseguir fazer essa divisão, né, na rotina de estudos, pra não passar de uma hora e meia por matéria, né? Porque o seu cérebro, ele não vai conseguir focar na mesma coisa por quatro, cinco horas seguidas. Então, às vezes, o estudante acha que se eu estudar cinco horas seguidas de matemática, eu vou conseguir assimilar alguma coisa. Não, porque o seu cérebro vai estar cansado, né? Ele vai estar vendo a mesma coisa por muito tempo. Então, tentar fazer várias quebras ao longo da rotina de, no máximo, uma hora e meia ali por matéria. E existem, ou você recomenda, ferramentas gratuitas, né, de preferência, que podem, né, que possam contribuir para os estudos nessa fase, que tem que ser tudo tão organizado e estrategicamente pensado? Hoje em dia eles gostam bastante de ir no YouTube e assistir vídeo-aulas, né? Então, achar algumas vídeo-aulas ali mais curtinhas, né, também pra não gastar muito tempo com uma coisa só, igual, acabei de falar. Então, você pegar vídeo-aulas curtinhas, mas principalmente ir no site desses vestibulares. Então, por exemplo, a Unicamp, ela oferece um simulado da Unicamp mesmo. Então, você pode ir no site da Unicamp e selecionar. Eu quero fazer algumas questões de português. E aí, no próprio site da Unicamp, ele gera essas questões, e o estudante pode fazer essas questões pra se preparar pro vestibular. Excelente dica, até porque aí a pessoa vai estar sendo realmente bem estratégica e intencional, né? Ela não vai ficar estudando coisas aleatórias. Muito bom. E o que que se espera neste ano da prova da Unicamp? Vai ter alguma mudança, alguma alteração? A Unicamp, ela costuma ser uma prova bem consistente, né? Então, ela não traz muitas mudanças de um ano pro outro. Ela sempre segue o mesmo roteiro. Ela é sempre uma prova crítica, né? Uma prova objetiva, né? Então, ela não vai... Dificilmente traz pegadinhas pros estudantes, né? Então, ela é sempre muito direta. Se ela quer que faça alguma coisa, ela vai lá e pede aquela coisa, né? Ela não fica fazendo pegadinhas, tentando que os estudantes caiam em alguma pegadinha. Então, eu acho que ela mantém a mesma característica dos últimos anos, né? Então, uma prova, de novo, bem crítica, relacionada aí a problemas atuais, né? E bem objetiva também. Este ano, tem e teve alguma mudança em relação ao horário da aplicação da prova? Você acredita que isso pode impactar na preparação também dos estudantes? Impactar de alguma forma? O que que muda de fato? Olha, pessoalmente, eu acho que isso ajuda, porque você fazer uma prova logo depois do almoço, no calor que a gente tem aqui em dezembro, né? Eu acho que complica muito, porque o almoço já é uma refeição mais pesada. Então, às vezes, até bate aquele sono logo depois do almoço. E aí, o estudante sai de casa, vai e fica naquele calor que é dezembro aqui no Brasil, né? Então, eu acho que isso vai ajudar bastante. O estudante trazendo essa prova para o período da manhã, o estudante vai logo depois do café da manhã, então, que ele já é uma refeição mais leve, né? E aí, ele não vai passar tanto calor na hora da prova. Então, ele vai ficar um pouco mais confortável, né? E quando você está mais confortável, você fica mais tranquilo, né? Na hora de fazer a prova. Até uma dica interessante também, você tocou aí nessa questão da alimentação. Os estudantes, é claro que quem está se preparando já sabe isso, né? Está cansado de saber, mas não custa a gente repetir. Atentar para a alimentação, né, Carlos? Para o que come, para o que vai levar até ali para a hora da prova. Você tem alguma orientação específica para isso? Agora, né, que não é mais depois do almoço, a gente sempre fala, gente, não vai comer uma feijoada antes do vestibular, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Agora que veio para o período da manhã, então, comer um café da manhã leve, né? Frutas. Levar alguma coisa para você comer durante a prova. Por exemplo, um chocolate que bateu um sono ali, está desconcentrado, o chocolate, né? Uma barrinha, alguma coisinha assim, ele vai te dar um ânimo, vai pegar suas energias de volta para você conseguir retomar o foco e fazer bem a prova. E para a gente encerrar, então, essa nossa conversa aqui, extremamente produtiva e necessária, pensando na questão emocional. O que os vestibulandos, os estudantes, podem fazer para não deixar essa ansiedade e essa preocupação, de fato, dominá-los e dispersá-los também, tirar ali o foco no que realmente importa? Certo. Geralmente, agora, chegando pertinho da prova, eles tendem muito a pegar e falar, meu, eu vou estudar para caramba, vou estudar muito, vou estudar muito. Só que eles se esquecem de fazer uma das coisas mais importantes nesse período de estudo, que é descansar, né? Então, eles não podem deixar de fazer alguma coisa que eles gostam. Seja parar um pouquinho, 20 minutinhos ali, meia hora, vai assistir um episódio de uma série que você gosta? Vai fazer sua academia? Porque isso é muito importante para o seu cérebro relaxar e aí o seu estudo ser mais produtivo. Então, entra na mesma linha de você quebrar a sua rotina em uma hora e meia por matéria. Então, também quebra o estudo com alguma coisa que você gosta. Não adianta você estudar 10 horas seguidas. Estuda um pouquinho, vai lá assistir um episódio de uma série, estuda mais um pouquinho. Lê um livro, só que um livro que você lê por prazer, não um livro, por exemplo, que vai cair no vestibular. Ter essa atividade, atividade física também, principalmente. Ter essa atividade que vai tirar a sua mente da prova. Tá aí, o não fazer nada também é importante nesse momento. Carlos Ramalho, muito obrigada pelas suas informações. O Carlos, que é coordenador do Ensino Médio da Escola Objetivo, trouxe aqui várias orientações para os estudantes. Muito obrigada, um ótimo dia para você. Igualmente. Tá aí, você conhece você aí de casa, conhece alguém que vai prestar vestibular, independente do seu Doni Camp, você pode rever esse nosso material, essa entrevista. Daqui a pouquinho já está no YouTube. Você pode também compartilhar com quem precisa dessas orientações.